Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Alessandra e eu tô com mais um vídeo aqui no canal e gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês desse blush da Natura Aquarela que eu recebi lá de Marli, parceira nossa aqui do canal, gente e eu queria mostrar ele pra vocês e indicar porque eu gostei bastante desse blush, mas antes, tá gente não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho de notificações deixe seu curtir, deixe ideias de vídeo aqui nos comentários divulga o canal pra galera, gente, porque assim você vai estar me ajudando e gente, hoje eu vim assim, ó, quase pronta, né falta só colocar uns cílios aqui e finalizar a pele né, que eu vim logo passar o blush aqui com vocês pra mostrar gente, simplesmente apaixonada ela vem nessa embalagenzinha, ó, tá vendo e eu vou mostrar mais pra vocês e pra vocês conhecerem mais esse blush é só vocês me acompanharem aqui, ó, nesse vídeo então, bora lá bom, gente, é o seguinte eu já mostrei, né, o ponto da embalagem embalagem simplesinha, né quase que eu tô falando ele nessa embalagenzinha e um plástico, esse que é tem um plásticozinho mostrado como se fosse vidro mas é plástico aqui também aqui atrás, vim falando a cor dele a cor que eu tô com ele aqui é o bronze 47 gente, ele tem um tonzinho de bronze muito lindo muito lindo mesmo deixa eu fazer aqui um swatch pra vocês ó, ele fica muito bonitinho ai, não, é que eu tô com base aqui deixando o meu braço ó, ele é bem sutilzinho, sabe e eu gosto e ele tem umas leves partículas de brilho, sabe ele é meio cintilante só que é aquele cintilante bem sutil, sabe então, assim, eu acho que fica lindo pro dia a dia já que a gente não usa muito de nada no dia a dia, né eu vou aplicar ele com esse pincelzinho aqui já coloquei produto tira o excesso, ó e eu aplico olha, gente, como ele dá um charme ele dá um bronze bonito, sabe nas bochechas a gente, eu tô simplesmente apaixonada o vídeo é mais pra mostrar pra vocês desse bronze, né desse blush, né com a pegada bronze porque realmente, gente ele é muito bonito ele é muito, assim top eu tô assim o meu preferido do momento é esse blush, gente juro a vocês e vocês encontram esse blush lá no espaço digital dela tá, da Natura e entrega pra todo o Brasil vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ir lá adquirir esse produto e vai lá, gente tá de que porque, assim tá muito em conta o preço fora que é um produto de ótima qualidade, né gente é um produto que, assim vale a pena e eu gosto dele porque ele não é aquele blush, assim assim que você coloca fica estinulado na cara ele já fica muito legal isso aí você vai variando do jeito que você quer, né a tonalidade do blush então isso é ótimo, gente hoje eu tenho um leve partículozinho de brilho tá vendo esse glow que ele tá dando bem de leve gente, pro dia a dia é perfeito, sabe uma festa de dia a dia pra você usar pra colégio então, assim perfeito vou finalizar aqui minha pele e volto, gente pra mostrar pra vocês esse blush maravilhoso e de iluminador, gente também esse da Natura que eu já resenhei ele aqui pra vocês gente é outro produto maravilhoso, gente comprem, comprem porque valem a pena, tá então eu vou finalizar aqui então, gente assim, nada a declarar desse blush eu tô simplesmente apaixonada e olha só esse iluminador eu já mostrei pra vocês já resenhei ele é top assistindo essa resenha gente, ó beijinho se inscreve no canal ativa o sininho deixa o seu curtir me segue também lá no Instagram tô sempre postando por lá novidade na loja que é parceira nossa então vai lá conferir, gente postei todas as fotinhos com os looks e é isso, gente ó beijinhozinho até o próximo vídeo fô tchau 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 tchau